Passamos pela primeira semana de 3 e 100 capítulos de One Piece, e enquanto não temos novos conteúdos, novas cenas pra analisar, nós aqui estamos fazendo diversas teorias enquanto Enchiro Oda está tendo seu descanso merecido. Porém no vídeo de hoje eu diria que vai além de uma teoria. Precisamos discutir e tentar entender o presente do personagem Sanji. Ele está sendo bem utilizado aqui em Egghead, e o que podemos esperar dele daqui pra frente? Eu reuni aqui alguns comentários que o Oda fez sobre o personagem em SBSs, entrevistas e até em conversas privadas dele com a voz original do Sanji, pra tentar entender qual é o sentimento que ele tem por esse personagem e o que dá pra ter como resposta disso para o seu futuro. Mas bom, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Favorito de Enchiro Oda, o canal Supernovas. E se vocês gostam do nosso conteúdo, já considerem se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo nosso. E sem mais delongas, bora começar essa análise. O Oda deu uma entrevista ao jornal Yomiuri Shinbun revelando um monte de segredos sobre o anime. Quando perguntado sobre qual personagem favorito dele, ele deu uma resposta bastante elaborada que pode responder um pouco os nossos questionamentos. Eu gosto de personagens no estilo de irmãs mais velhas, como Ivankov e Bon Clay, que salvaram Luffy e os outros em Impel Down. Não importa o que eles façam, há uma dicotomia interessante entre suas ações e sua aparência. E isso me faz querer desenhá-los cada vez mais. Eu também adoro o Buggy, que é chato, mas astuto. Eu sou grato que os meus personagens são tão populares entre as mulheres, mas no final do dia, eu só quero desenhar coisas que os jovens leitores masculinos acharão legais e interessantes. Por exemplo, Sanji não é apenas legal, ele também é pervertido. É por isso que posso confiar que ele é bem visto entre os colegas do sexo masculino. E como vocês podem ver, ele tem bastante carinho por diversos personagens dele, mas Sanji aparentemente é o favorito no sentido de querer agradar nós leitores, principalmente os japoneses. Não tô dizendo que as piadas do Sanji ser pervertido não funcionam no Brasil, com certeza funcionam. Mas eu sinto que aqui a gente se apega mais no fato do personagem ser um cozinheiro e ter um estilo de luta muito legal e diferente. Tanto é que quando saiu a série live action, muitas pessoas, pelo menos os fãs brasileiros, gostaram do fato do Sanji não ser tão gado quanto é no anime. Mas continuando, sobre o Luffy, ele deu a seguinte declaração. Luffy é o meu filho ideal. Eu gostaria que todas as crianças pudessem ser como ele. Ele diz algumas frases de inspiração de vez em quando, mas no final eu quero que ele seja uma criança para sempre. Existem algumas partes dele que ainda são um mistério até pra mim. Seria problemático se não fosse o caso. Se eu pudesse entender tudo, não teria utilidade pra nenhum leitor. E aqui podemos ver diversos carinhos dele pelos seus personagens, cada um com sua peculiaridade, como Bon Clay, Eva-chan, Luffy e o Sanji. Então não se pode afirmar que o Odde odeia o Sanji e isso é até um pouco absurdo de se falar. Uma afirmação que perdurou por muitos anos dentro da fandom. Mas é claro que existe um tratamento diferente pro cozinheiro, bem diferente do tratamento dado pro Zoro, por exemplo. E o que acaba incomodando uma parcela de nós. Analisando desde o começo do posto Ameskip, entramos para a saga Aliança Pirata. E no primeiro arco dessa saga, que foi Punk Hazard, Sanji luta com o Vergo e na sua luta ele fratura um osso de sua perna. Pois o Odde teve a ideia de que Sanji não teria o haki do armamento nesse momento. Seguindo pra Dressrosa, Sanji entra na ilha e se encontra com Violet, que na hora ainda era uma inimiga disfarçada. Sanji a converte pro lado dos Mugiwaras e faz ela agir contra o próprio Doflamingo. Pois então, Sanji vai até o Sunny para proteger os seus companheiros. E acaba entrando em um embate contra Doflamingo, um ponto que eu gostaria de complementar aqui. Doflamingo usou em Sanji uma técnica que ele não usou nem em sua luta contra Luffy. Ele parou o Sanji no ar. Logo após esse incidente, o navio cantarolante de Big Man ataca e Sanji vai pra Zou. Mas um detalhe é que pra quem acompanhava, Sanji ficou um ano e seis meses sem aparecer. Durante Holy Cake, que foi um arco que foi extremamente focado nesse personagem, Sanji mal fez feitos de força, talvez de humanidade, inteligência e até mesmo caráter e cavalheirismo. Mas feitos de força e habilidade a gente pode contar nos dedos. O que pode ter sido muito decepcionante para muitos, já que esse ano pelo menos, quem viveu essa época de Holy Cake lembra, era o ano do Sanji. Então muitos feitos relacionados aos poderes do personagem eram esperados, e no fim das contas ele derrota o ponente principal do arco fazendo um bolo. Mas não estamos dizendo aqui que Holy Cake foi um arco ruim, muito pelo contrário. Em questão de desenvolvimento de personagem, o Sanji recebeu um desenvolvimento incrível, muito melhor que personagens como Zouro, por exemplo. E esse arco com certeza está entre os top 5 melhores arcos de One Piece, sem dúvidas. E finalmente chegamos na atual saga, e para esse momento quero pegar algumas frases do próprio Oda para o dublador do Sanji, que estava meio decepcionado com o envolvimento do personagem na saga. De Oda para Hirata. Sanji não terá muitas cenas de destaque no futuro. Sanji nunca mais será tão legal novamente. O Oda simplesmente disse, esfregou e jogou na cara de todos os fãs do Sanji, que ocupam boa parte da fanbase, que o personagem não terá mais o destaque que todos esperam. Eu sinceramente tenho uma opinião diferente sobre isso. Eu acredito que o Sanji foi muito bem desenvolvido no seu arco de Holy Cake, e já antes disso, é muito questionável, como Punk Hazard e Dress Roça. Em Holy Cake tivemos aquela cena impactante dele a todo apaixonado pela Purin, e descobrindo as suas reais intenções. O evento canônico de todo homem. Essa cena é icônica, não dá pra negar. A sua luta entre aspas com Luffy, porque não foi bem uma luta já que o Luffy não o ataca, e a parte do bolo eu também gosto muito. Não é nem um absurdo pensar que o Sanji derrotaria alguém fazendo o que ele sabe fazer de melhor, cozinhar. Então eu particularmente gosto e também não sinto falta de nenhum power-up nesse arco, porque eu entendi o que o Oda tinha planejado narrativamente pro personagem naquele momento. O que eu quero dizer aqui é, o caráter de Sanji foi o principal ponto trabalhado aqui, e isso muitas vezes acaba sendo mais relevante do que o seu nível de força ou algo do tipo. A cena dele vendo o terceiro olho de Purin achando lindo, ele aceitando sua família como sua, por mais que Judge e seus filhos tivessem causado um inferno na sua infância, e a cena dele levando comida pro Luffy que estava extremamente faminto, são algumas cenas que reforçam o que o Oda queria passar com esse arco. Ele queria escrever sobre o caráter desse personagem nesses momentos difíceis, e para mim não tem nenhuma luta que supera essas cenas. Isso prova que sim, por mais que o nosso japonês favorito não dê atenção pro personagem nas batalhas como dá pro Zoro, lá ele, ele tem sim um carinho, mas um carinho bem diferente. Vamos lembrar também que um é combatente do bando e o outro é o cozinheiro, a rivalidade fica apenas na cena de comédia. E agora vamos ler as últimas declarações por meio de SBS do Oda sobre o personagem e as suas evoluções. Eis a pergunta do fã. A sobrancelha de Sanji ficou na direção oposta no capítulo 1031 do volume 102, mas no capítulo 1044 do volume 103 ela voltou ao normal. Como isso aconteceu? E o Oda respondeu o seguinte, Você tem olhos aguçados, de fato a sobrancelha estava mudando nesses capítulos. Vamos relembrar os eventos da ilha de Holy Cake. Todos os irmãos de Sanji tem seus fatores de linhagem alterados e, portanto, nasceram com habilidades sobre-humanas e pele dura conhecida como exo-esqueleto. Porém, devido ao esforço de sua mãe, Sanji nasceu como um ser humano normal. Agora vamos dar uma olhadinha nas sobrancelhas dos irmãos do Sanji. E entre as perguntas do SBS do volume 105, um fã percebeu um detalhe interessante na sobrancelha de Sanji. Ela mudou de direção em um momento bem específico da batalha de Onigashima. Como você pode ver, as sobrancelhas de todos os quatro irmãos são opostas às de Sanji e curvadas para o mesmo lado, formando um meia-meia. Mas então o traje de ataque agiu como um gatilho que manifestou o poder da ciência dentro de Sanji. Mesmo antes disso, Sanji tinha uma resistência fascinante e antinatural às chamas. Vamos continuar de olho nele. Ou seja, a manifestação física de quando Sanji desperta o poder da ciência é a sua sobrancelha virando na posição contrária. Assim como seus irmãos, formando um seis, o meia-meia da Jerma. E por fim, no volume 7, é dito o seguinte. Por que a sobrancelha do Sanji-san é enrolada no final? Por favor, dê uma resposta real. E o Oda respondeu o seguinte. Ei, você, sente-se ali mesmo. Agora escute. Todos vivem em círculos. O sol, a lua e a terra dão voltas. E se a terra de repente parar de girar? Seria um desastre, marimotos em todos os lugares. Agora lembrem-se que a sobrancelha do Sanji é a síntese de toda essa energia. Reflita sobre isso. Pode ir. Além do Oda parecer adorar o Sanji, é claro que ao seu modo, ele também pôs em sua sobrancelha a sua assinatura. Um traço característico que vem sendo usado em One Piece para mostrar alterações genéticas ou simplesmente coisas sobrenaturais como as Akumas no Mi. Não que elas não tenham alguma alteração genética, pelo menos até onde sabemos. É bizarro pensar que nesse ponto da obra, esse japonês planejou tudo que nós vemos hoje lá no início. E para muitos é até uma inverdade. Afinal, o próprio Haki do Armamento para muitos foi inventado a partir do momento em que as Logias foram introduzidas na obra. E que se fez necessário um poder específico para as enfrentar. Ou seja, foi adicionado aparentemente depois. Agora, isso aqui dito no volume 7 parece ser o oposto. Lembre-se que a sobrancelha do Sanji é a síntese de toda essa energia. Reflita sobre isso. Bom, aparentemente Sanji tem um papel fundamental para a história da obra e isso vai muito além do seu nível de poder ou algo desse tipo. Na verdade, tem relação sim, mas no sentido de entender os despertares. Entender como funciona o lado biológico da obra e tudo isso é sintetizado nesse personagem na sua moral. Na saga do East Blue, tivemos a introdução e desenvolvimento dos primeiros Mugiwaras. Nos contando suas histórias completas, seus desenvolvimentos e um certo tipo de conclusão nas suas respectivas vilas. Pensávamos que Baratia era tudo que precisávamos saber sobre o cozinheiro. Até que no arco de Jai, a Sanji desconhecer a história de Noland por ter vindo do North Blue. Diferente dos outros Mugiwaras que até então vieram do East Blue. E tivemos o seu segundo arco, Holy Cake. Não é todo o chapéu de palha que tem esse privilégio de ter dois arcos focados em si mesmo, e ele teve. Mas e se a história de Sanji na real não tiver acabado ainda? E se tiver uma continuidade? Afinal, em um dos SBS que li aqui pra vocês, o Oda diz, vamos continuar de olho nele. Em Onigashima, no palco principal, Queen vê as habilidades de Sanji de conjurar a energia em volta de si sem se ferir ou algo do tipo. Até mesmo a sua resistência naquele momento era diferente dos demais. Então veio a famosa pergunta, por acaso você é um Lunarian? E aqui entre nós é uma pergunta muito boa, afinal Sanji tem características que King possui. King que por sua vez escuta essa conversa com muita curiosidade, mas Sanji responde dizendo que ele produz chama com a força do amor. E isso aqui se encaixa perfeitamente com o que o Oda disse sobre o personagem ser um pervertido que sabe lutar. Por isso ele gosta de o desenhar, e essa cena é totalmente comédia. Essa na verdade não pode ser a explicação, e o fato do Sanji ser ou não o Lunarian ficou por isso mesmo. Mas não, Sanji provavelmente não é lunariano por faltar outras características desse povo, como por exemplo a cor de sua pele. Mas por ter passado por inúmeros processos biológicos para nascer e com seu despertar agora, fica meio explícito que sim, ele tem uma genética de alguma raça antiga. O que explicaria sua mudança na aparência no seu despertar, assim como os usuários da fruta, e explicaria também todo o carinho que o Oda tem por esse personagem desde o começo da obra. Por mais que às vezes a gente acabe ignorando ou até não entendendo o que o mestre Oda está fazendo. É aquela coisa galera, não é porque o Sanji não tem os feitos de força que o Zoro tem, que ele é o inferior. São dois personagens totalmente diferentes que são usados muitas vezes como rivais, apenas para fazer uma graça para os jovens leitores darem uma risada. Afinal, é o mangá shonen. Mas em questão de desenvolvimento, o Sanji não tem para ninguém. Talvez ele perca nos Mugiwaras apenas para o Luffy, e isso é muito incrível de se ver no cozinheiro do bando. Portanto, isso do Oda odiar o Sanji é algo que eu simplesmente não acredito. E foi isso que eu tentei passar aqui para vocês nesse vídeo mais opinativo. Mas galera, vai ter muita teoria aqui no canal durante essa pausa de 3 semanas, então ative o sininho para não perder nenhum deles. E é com isso que nós encerramos esse vídeo galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de comentar aí embaixo o que vocês acharam, e o que vocês acham que o Oda tem planejado para o Sanji daqui para o final da obra. Deixem seu like se vocês curtiram nosso conteúdo, e não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais. O Discord, o Instagram, e a plataforma de lives do canal. E é isso galera, valeu!